Eu vou subir no meu montinho de coberta aqui pra ficar da altura dele sem coberta, com coberta. Oi! Cara de boi. Tô aqui com o Léo praticamente destruindo a casa dele. Oiê, tudo bom? E hoje a gente vai mostrar pra vocês coisas que você faz. Com certeza, não adianta querer mentir porque... É, não adianta querer mentir. Se o vídeo chegar aí, sei lá, umas 50 mil curtidas, você faz outro vídeo pro meu canal? Faz, mais 10. Loucura, que coisa absurda. Clique em gostei muito aqui embaixo desse vídeo. Se inscreve no canal também, se você acabou de chegar. E depois que você assistir esse vídeo, você corre pro canal do Léozito. Se inscreve no canal dele. Só o PS aqui que a gente não pode esquecer. Nós somos os melhores amigos, tá bom? Que a gente sempre tem que fazer isso. Ah, sim, o Léo é o meu melhor amigo, quase irmão, entendeu? A gente até cutuca o nariz do olho assim. E ela não é minha mãe também, porque ela odeia que falinha. Pô, fala sério, a gente só tem 3 anos de diferença. Oi, então tá fofa. E vamos pro vídeo. Se envolver com a gente, só pra poder curtir. Olha que fica o banheiro. Ah, é ali. Tá bom, tu tá? Tá bom. Olha que legal. Ele tem esse perfume. Que massa. Olha esse doce de adorante. Que chique, cara. Olha só, ele tem gelo amarelo. Amarelo é minha cor. Olha esse creme. Mentira que ela usa essa base. Bãozinha, minha. Tchau. But if you want some good advice, I can offer this small wing. You'll find that a little goes a long way. A little goes a long way. Tchau, Cucu, tchau, Pai Senhor, o doutor está te chamando Aham Você mistura a clara, bate em neve, não é verdade? E depois você mistura o ovo Mas daí não, eu explico pra ela, tá misturado Não, você foi a única, todo mundo explica pra ela, ela não entende O que é aquilo? O que? Nossa Não sei, cara, eu achei que tinha visto uma aranha Nossa Pois é Aham Guri, tu assistiu o novo episódio de Hora da Aventura? Oi, para, Barty! Hoje, rapaz, fica quieto! Então, como eu estava falando? O dia em que virou pai, cara! O dia em que teve um montão de filhos! Barty foi embora. Me abandonou. Desculpa mandar ódio longo, tá? É que eu gosto de falar bastante. Olha só que legal, que coisa linda de Deus, não é verdade? Não, eu concordo, concordo. Não, daí eu disse pra ela... Escuta aqui, queridinho. Cepiã, você tá falando com quem? Porque é aqui ou não? Aqui ou não? Daí eu disse pra ela... Escuta aqui, queridinho. Cepiã, você tá falando com quem? Olha só que legal, que coisa linda de Deus, não é verdade? Não, eu concordo, concordo. Ai, essa cor é que tá me incomodando. Que? Oi, Ashley. Eu, hein? Espera! Um beijo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!